Olá, bom dia gente, tudo bem? Sextou hein? Eita, filho da amoleça dos cachorros, viu? Vou falar pra você. Gente, estamos aí chegando no meio do ano, incrível né? Como passa rápido né? Demais. Me parece, me parece que as coisas estão começando a dar uma clareada, tá? Mas também não é pra menos também né gente? Todo começo de ano é bem difícil, bem complicado, devido às dívidas aí, fim de começo de ano, IPTU, IPVA, escola de criança, aquele monte de coisas né? Então assim, vamos se controlar, que eu acredito que do meio do ano pra frente vai dar uma clareadinha aí. Inverno chegou, quem trabalha no comércio de roupas aí, o movimento melhora, em tudo melhora, o dinheiro com mais circular melhor tá? Tá chegando agora política né? E copa do mundo. Então quer dizer o que? Pra quem trabalha duro, pra quem não tem preguiça de levantar cedo, pra quem tem coragem de chegar tarde em casa, eu acredito que vai ter bons resultados, tá? Não é o que a gente espera, não é o que já foi aí no passado, passado recente. E gente, muita fé em Deus em primeiro lugar, disposição, usar sabedoria, usar inteligência, se espelhar em pessoas de sucesso, ouvir aquelas pessoas que você sabe que te ama de verdade, que não são aproveitadoras, que não querem só se aproveitar de você, tá? Então assim, observe bem, pense bem antes de falar qualquer coisa, pense bem antes de fechar qualquer tipo de negócio, tá? E assim, acredite, o seu destino quem faz a você. Deus já deu o livre arbítrio, a vida e esse mundão enorme pra nós. Então a gente aqui tem que fazer a nossa plantação, pra cada um colher aquilo que plantou de acordo as suas necessidades, tá? Um forte abraço a todos, vamos pra cima. Problema nós temos, mas joga no peito que a gente resolve.